Quando o Nissan Kicks chegou aqui no Brasil, ele vinha importado do México em versão única, SL com câmbio CVT. Depois ele ganhou outra versão, SV, mas o line-up era ainda bastante limitado. Agora ele é fabricado no Brasil e tem muito mais opções na linha. A gente colocou as duas versões de extremo, S com câmbio CVT e SL com câmbio CVT também. Só para poder falar para vocês, qual das duas compensa mais? Essa aqui é a versão S com câmbio CVT. O que ela tem de diferente da versão S com câmbio manual? As rodas de liga leve. Na versão S com câmbio manual são calotas e aqui são as mesmas rodas utilizadas na versão Unique do Nissan Versa, que tem aro 16 polegadas. Dava para a gente até pensar que ficariam muito pequenas por causa do porte do carro, mas até que não, o visual ficou bastante legal. Só que a versão S, em relação à versão SL, também deixa de ter vários detalhes. Ela não tem assinatura em LED nos faróis, ela não tem os faróis de neblina embaixo e aqui do lado, ela não tem também, na saia, os apliques que imitam alumínio ou aço escovado, como queira, que tem ali na versão SL. As maçanetas também são pintadas na cor do carro, enquanto na versão SL, elas são cromadas e a carcaça dos retrovisores também não tem os repetidores de seta que tem ali na versão SL. Essa unidade aqui de frota de imprensa, em especial, foi equipada com alguns acessórios que podem ser colocados nas concessionárias, por exemplo, esses suportes aqui de teto, que servem para acomodação de mais bagagem. E aqui no porta-malas tem uma coisa muito legal, essa bandeja plástica aqui, ajuda bastante na hora de carregar volumes que são um pouco mais úmidos, ou o seu cachorro, ou até para ir para a praia, para depois tirar os sapatos, ou algumas outras coisas que estejam cheias de terra, e para não sujar o carpete. Aquela ali é a versão SL, na cor, na nossa opinião mais bonita do lineup, esse marrom aqui, com teto preto, as rodas são de 17 polegadas, a assinatura de LED não dá para ver agora, mas aparece aqui, e outros detalhes, como os retrovisores também pintados na mesma cor do teto, que é um preto brilhante, os repetidores de seta, as maçanejas cromadas. É claro que além do visual, a gente tem como principal motivo da diferença de preços, a lista de equipamentos. Aqui na versão S, a gente tem essas rodas menores, a gente tem ar-condicionado analógico, direção elétrica, que aliás é muito boa, com ajuste de altura e distância da coluna de direção. Você tem as babás eletrônicas, controle de tração, controle de estabilidade, auxílio de partida em rampas, os comandos elétricos para os vidros, que aqui na versão S só tem one touch para o motorista e só para descer, os retrovisores tem ajuste elétrico também, e rádio com bluetooth. Essencialmente é essa a lista, essencialmente é essa a lista de equipamentos. Aqui na versão SL, porém, você tem muito mais coisas, você tem rodas maiores, você tem faróis de neblina, você tem assinatura em LED, você tem essa opção de teto em outra cor, você tem os bancos em couro, revestidos em couro, aquele painel bacanudo, com aquela tela em TFT à esquerda, você tem o controle dinâmico de chassi, além das babás eletrônicas, controle de tração, controle de estabilidade, o ar-condicionado é automático digital, e você tem um one touch para todos os vidros das quatro portas. As maiores diferenças, porém, você encontra aqui dentro. O painel de instrumentos da versão S é um painel simples, não tem aquele visor em TFT que fica à esquerda na versão SL, que tem várias informações do computador de bordo, do sistema de controle dinâmico de chassi, que pode até reproduzir um contagiros analógico. Aqui tem velocímetro e contagiros já analógicos, e no meio, deixa eu virar a chave aqui para vocês verem, ele tem só a tela do computador de bordo, um computador de bordo um pouco mais simples, mas bastante eficiente. Aqui no meio, você tem um rádio comum, que tem pareamento por bluetooth para a telefonia, para o seu celular, e os comandos aqui no volante também, comandos do volume, do áudio e comandos do bluetooth também, para você atender o telefone sem precisar, obviamente, tirar as mãos do volante. O ar-condicionado é analógico, e aqui em cima você tem um retrovisor simples, que não é eletrocrômico nem nada. Agora o principal é realmente o acabamento. Você vai perceber que aqui no meio você tem uma faixa, que é bem bacana, dependendo da forma como o reflexo bate aqui, dá a impressão que é tudo metalizado. Mas é plástico, plástico aqui em cima, tudo é plástico. Nas portas tem um pouco de revestimento, essa parte aqui é toda revestida em tecido, mas a parte aqui superior é tudo plástico, assim como na outra porta. Os vidros são elétricos nas quatro portas, mas só o do motorista tem um one touch e só para descer. Mas aqui você tem os controles dos retrovisores elétricos também. E as maçanetas internas são cromadinhas, olha como elas são bonitinhas. Agora deixa eu sair aqui, para vocês perceberem que tem algo mais. Os bancos são muito bem revestidos, olha. São de tecido, mas a padronagem é bem bacana, olha. Está vendo? E eles contam também com aquela tecnologia Zero Gravity, que tem agora em praticamente todos os modelos da Nissan. Bastante espaço no banco traseiro, três encostos de cabeça e cinto de segurança de três pontos para os três ocupantes, além de ter isofix ali embaixo, também para fixação de cadeirinhas. E de forma geral, a montagem é muito bem feita. Você não vê vãos aparentes, você não vê rebarbas. A qualidade de montagem de tudo é realmente uma das melhores no segmento de SUVs compactos. Agora, quando se trata da versão SL, parece que a gente está em outro mundo, cara. Olha, dá uma olhada. A qualidade de montagem e acabamento é a mesma que a gente encontra ali na versão S, mas o esmero nos detalhes, sério, faz a gente pensar que a gente está em um carro até de categoria superior, olha. A gente vai... vou apertar o botão aqui de partida. Aliás, antes, dá uma olhada aqui. Até o acabamento dessa seção central aqui é mais esmerado, olha. O botão de partida que tem aqui não tem lá na versão S, porque ele tem uma chave canivete comum. Aqui não, ele tem a chave presencial. O ar-condicionado automático digital e uma central multimídia bem bacana. Com o mesmo desenho, a mesma moldura que tem aqui, mas aqui no meio, em vez de ter um rádio comum, tem uma central multimídia. A gente vai dar partida aqui para vocês verem como que é o painel daqui. Vê só que legal aquela animação ali à esquerda na tela de TFT. Pois é, e essa tela aqui à esquerda, ela pode... Informações de consumo... Bússola... O simulador de conta-giros analógico... Computador de bordo e informações sobre o sistema... O controle dinâmico de chassis... E velocímetro digital. Se você quiser, o que eu acho particularmente desnecessário, porque você já tem o velocímetro ali à esquerda. E no meio, você ainda tem mais informações. O volante também é multifuncional. Mas aqui, no caso, é revestido em couro, olha. Que é uma coisa que não acontece ali na versão S, né? Essa é a central multimídia, a gente vai aceitar aqui. É uma central multimídia com boa definição. E essa coisa aqui no meio, esse revestimento em couro aqui no meio, realmente é uma das coisas que faz a gente se sentir num carro de categoria superior. Ali, o acabamento dos difusores do ar-condicionado também é em preto brilhante. E você tem aqui na porta também um acabamento mais esmerado. Olha a diferença. Aqui, os vidros são elétricos, mas tem um one-touch para todos os ocupantes, para as quatro portas. Ali você tem também controles elétricos para os retrovisores. Mais couro nas portas. Aonde é tecido lá na versão S aqui é couro. Mas, você tem aqui também um retrovisor que poderia ser eletrocrômico, mas não é. Tem essa mesma linguetinha aqui. Só que os bancos são super bem revestidos. Eu vou mais uma vez, vou desligar aqui e vou sair para mostrar para vocês. Olha que padronagem bonita. Isso aqui é o que a Nissan chama de padronagem SEND. Mais uma vez, a gente tem ali três apoios de cabeça e cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes. Só que a gente tem airbags frontais e laterais. Se tem uma coisa que poderia ser exatamente igual, porque as duas versões, tanto a S quanto a SL, tem o mesmo motor e o mesmo câmbio, é o desempenho, de forma geral. Só que a versão S tem algumas diferenças em relação a SL que deixam o desempenho ligeiramente diferente. A primeira diferença é que o S tem rodas menores e pneus um pouco maiores. Então, ele é um carro mais macio, digamos assim, ligeiramente mais macio. Além do mais, ele não tem o controle dinâmico de chassi. Então, a carroceria rola um pouquinho mais nas curvas. Ela inclina, na verdade, um pouquinho mais nas curvas. Mas isso não deixa o carro solto de tudo, não. Claro que a estabilidade no SL vai ser um pouquinho melhor por causa desse comando eletrônico. Mas aqui a versão S também tem o controle de tração e de estabilidade. Outra coisa que conta pontos a favor da versão S é que ele é ligeiramente mais leve. Então, pode parecer que não, mas ele é um carro um pouquinho mais solto do que a versão SL. A versão SL, além de ser diferente no que diz respeito ao revestimento interno, que você está vendo aqui, tem esse couro bonito, né, claro. Tem outras duas padronagens de revestimento também, que é o preto e o maquiato, que é mais marrom. Não é só isso que destaca, é óbvio. O comportamento dinâmico da versão SL também é um pouquinho diferente. Não só pelo fato de ter, como a gente já disse, rodas maiores e pneus de perfil um pouquinho mais baixos. Mas também pelo fato de ter o controle dinâmico de chassi, que limita, né, evita aquela inclinação excessiva da carroceria nas curvas e deixa o carro muito mais na mão. Fora isso, ela tem outros sistemas de segurança que auxiliam também na condução no trânsito urbano. Um deles, a gente está no trânsito aqui no meio de Campinas, um deles é a frenagem automática de emergência. Tem uma câmera aqui na frente que detecta se o carro da frente está se aproximando demais e ela freia o carro automaticamente. Isso é inédito em carros desse segmento. Nenhum carro, nenhum SUV compacto aqui no Brasil tem isso. Outra coisa que é muito bacana também e ajuda muito nas manobras aqui no perímetro urbano, em circuitos urbanos, é essa câmera de 360 graus. Ele é tão eficiente que é possível a gente fazer, inclusive, manobras sem utilizar retrovisores e sem nem olhar para fora. No lançamento do carro, a Nissan até fez uma experiência dessa com jornalistas, colocando um carro completamente tampado, com os vidros completamente escurecidos, para a gente conseguir fazer manobras usando só a câmera 360 graus. E funcionou bem. Tá bom, agora a gente precisa falar sobre preço. Esse cara aqui, a versão S com câmbio CVT, custa R$ 79.200, pela sugestão do site. Aquele outro cara ali, versão SL com câmbio CVT+, que tem o teto em duas cores, o meu dedo está no lugar errado, e o revestimento interno na padronagem Sand, que é aquele couro claro, super chique. Aquele cara ali custa R$ 97.300, porque esses itens são cobrados à parte, então o preço sobe um pouquinho. E aí você pode perguntar, porque foi inclusive a proposta que a gente fez no começo desse vídeo. Qual dos dois compensa mais? Talvez você fique até um pouco bravo com a gente. Os dois, no nosso ponto de vista. Sabe por quê? Porque eles dois não podem competir entre si, a não ser em relação a desempenho. Mas esse cara aqui, a versão S, no nosso ponto de vista, é a que tem melhor custo-benefício na categoria para todos os SUVs compactos que custam até R$ 80.000. Ele tem uma lista de equipamentos decente, não é o mais equipado, mas também nenhum é. Mas tem um preço mais baixo do que o da maioria. É mais espaçoso, por exemplo, mais estável e mais gostoso de dirigir do que o Honda WR-V. É mais barato do que a versão LX do HR-V. E é uma das versões que tem melhor comportamento dinâmico. É um dos carros que tem melhor comportamento dinâmico. Aquela ali, por outro lado, a SL, tem um preço inferior ao do Renegade, ao do Creta, ao do Honda HR-V na versão Turing, que é a topo de linha, e, no nosso ponto de vista, parece até um carro de categoria superior por causa da qualidade e do visual do revestimento interno. Além de ser uma das versões mais bem equipadas também dentre todos os SUVs compactos do segmento. Claro, tem umas coisinhas que faltam aqui ou ali, entendeu? Mas ele não deixa a desejar. Os dois são seguros, os dois são gostosos de dirigir. Então, a nossa conclusão é, tem até R$ 80.000 para comprar um SUV? Vai com esse cara aqui. Tem até R$ 100.000 para comprar um SUV compacto? Vai com esse cara aqui, que os dois compensam pra caramba. R$ 100.000 para comprar um SUV compacto? R$ 100.000 para comprar um SUV compacto? R$ 100.000 para comprar um SUV compacto?